Várias configurações aqui na PC Show Paraíso e tem essa promoção pra você, Atlon XP, Fabiana. É, de 1.6, 128 de memória, HD de 20, motor de 15 da LG, por apenas 1.562 ou 24 parcelas de 106. Qual a primeira pra 60 dias? Primeira pra 60 dias, tá bom pra você? Então vem correndo aqui na rua Tutóia, 86 Paraíso e o telefone? 351-9121, tudo é todo entrega. PC Show Paraíso.